Música 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 A esta é a igreja, glória a Deus, que esteja a sua mão, sobre nós também. Sei assim, eu estou aqui, Cristo é aqui, a nossa terra vai amar a Deus, como a creia mais. A esta é a igreja, glória a Deus, que esteja a sua vida, glória a Deus, que esteja a sua vida, glória a Deus, que esteja a sua vida. A esta é a igreja, glória a Deus, que esteja a sua vida, glória a Deus, que esteja a sua vida, glória a Deus, que esteja a sua vida. A esta é a igreja, glória a Deus, que esteja a sua vida. A esta é a igreja, glória a Deus, que esteja a sua vida, glória a Deus, que esteja a sua vida. A esta é a igreja, glória a Deus, que esteja a sua vida, glória a Deus, que esteja a sua vida. Quem é salvo da glória a Deus?